Boa tarde a todos, gostaria de agradecer a organização do STJ pelo convite ao Tribunal de Contas da União, participar desse evento muito bem organizado, de altíssimo nível. É até difícil falar agora, depois da palestra do André Trigueiros, agradecer e parabenizá-lo pela brilhante palestra e muito motivadora no cenário que nós vivemos em nosso país. Bom, não é à toa que o André Trigueiros trouxe alguns questionamentos bastante intrigantes para fazer um paradoxo, porque a preocupação com o meio ambiente ficou claro que não surgiu por acaso, não surgiu pelo meio ambiente em si mesmo. Essa preocupação, ela nasce pelo instinto de sobrevivência. Então, o Tribunal de Contas da União também entrou nesse ambiente de preocupação com o meio ambiente, criando uma secretaria de controle externo, voltada para trabalhar com assuntos do meio ambiente, da agricultura, fazendo auditorias desses temas para a questão de biodiversidade, relacionado também à gestão do uso do solo. e já temos resultados bastante interessantes a respeito da governança, da administração pública e das políticas públicas relacionadas ao meio ambiente. Mas o nosso tema aqui hoje vai estar voltado para critérios de sustentabilidade, como inserir critérios de sustentabilidade nas licitações públicas, licitações sustentáveis. Porque imediatamente, quando nos deparamos com alguma dificuldade, tem sempre um culpado. E é natural no ser humano querer atribuir culpa e transferir responsabilidade para não realizar algumas coisas, ou para fazer de vítima e tudo mais. Nesse caso, muitas vezes a gente no passado ouvia, as licitações sustentáveis não são possíveis por causa do TCU. TCU não deixa, a auditoria não deixa, o controle não permite, mas esse cenário foi mudando aos poucos e hoje a gente consegue ter uma outra visão dessa realidade. Essa visão aqui é a visão do ordenamento jurídico, a sabedoria está no ordenamento jurídico, que, tendo em vista a situação do planeta, as situações da sociedade, foi evoluindo e aqui nós temos o mestre Yoda, nosso grande mestre, representando o ordenamento jurídico, e nós, como operadores do direito, tanto o Tribunal de Contas da União, o Judiciário, o Executivo, precisamos da orientação dele para seguir. Mas algumas orientações são muito novas, então nós precisamos nos adaptar, compreender essa nova orientação e nos adaptar e evoluirmos também. Bom, aí entramos na nossa reflexão agora. O Tribunal, enquanto órgão de controle, tem uma missão institucional de aprimorar a administração, aprimorar as políticas públicas e melhorar o resultado em benefício da sociedade. E, ao tratar desse assunto, falando de licitações, houve uma evolução no ordenamento que já foi dito aqui, eu não vou repetir. E, em razão disso, hoje não há dúvida, a questão de licitações sustentáveis passou a ser uma obrigação. Então, é claro que isso é uma evolução, agora precisamos saber como comprar de forma sustentável, como incluir critérios de sustentabilidade, mas não há dúvida que nós precisamos aprender, aprender juntos, aprender com outras experiências. Bom, aqui só para dizer um pouco a dificuldade também do Tribunal. O Tribunal é uma organização muito grande, centenária e composta de várias instâncias. Nós temos aí, em todas as capitais, secretarias de controle externo. Tem aqui, na sede também, tem mais de 20 secretarias que atuam na parte técnica e encaminham os resultados das auditorias, das contas, para o Ministério Público ou diretamente para os relatores, os gabinetes, que fazem os seus votos e levam ao plenário ou às câmaras para decidir. Ou seja, esse processo de aprendizado e de evolutivo precisa permear todo o seio da organização. E é um trabalho que vem sendo construído internamente com as mesmas dificuldades que os senhores vêm encontrando também em algumas organizações do Executivo e do Judiciário. E do Legislativo também. Eu não vou me estender aqui, mas é só para caracterizar algumas situações importantes. Quando, no primeiro momento, lá em 2010, foi editada a Instrução Normativa nº 1 da SLTI, o Tribunal tinha discussões internas ainda quanto à constitucionalidade dessa orientação e acreditava que era inconstitucional. Mas, com a evolução do marco regulatório, o artigo 3º foi alterado, não só permitindo, como determinando um novo critério, o Tribunal começou a se adaptar ao ponto de começar a exigir, inclusive, nos relatórios de gestão e nas contas, a especificação de qual critério de sustentabilidade estava sendo usado nas compras públicas e no âmbito da administração como um todo. Eu vou passar um pouco mais rápido aqui, porque isso fala um pouco do marco regulatório, isso a gente já viu por aqui, eu não vou me estender. Mas, o próprio Tribunal de Contas da União já editou uma resolução normativa especificando a necessidade e a importância de inserir nos seus processos de gestão critérios de sustentabilidade, nessa resolução 268. Bom, aqui é só um exemplo da jurisprudência do Tribunal, em que, em processos de contas, tem dito claramente, ressalvado as contas dos gestores, dizendo para adotar critérios de sustentabilidade na aquisição de bens, materiais de tecnologia, da informação, bens de consumo e serviços ou obras. Só mesmo para ilustrar, para os senhores verem como que o Tribunal também vem evoluindo nesse sentido, cobrando da administração pública também. Outra ressalva, determinando a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental. Então, só para os senhores capitularem essas decisões e perceberem esse movimento do Tribunal também. E vários outros acordos estão listados aqui, que trazem informações sobre questão também relacionada à separação de resíduos sólidos, recicláveis e critérios de sustentabilidade no âmbito da administração, em todos os três poderes. Bom, aqui, rapidamente, o poder público tem um papel importantíssimo com as compras e é preciso tomar consciência disso e ver a responsabilidade que tem social para com o nosso país e com o planeta também. O impacto é altíssimo nas compras públicas. Já foi dito aqui que gira em torno de 15% a 20% do nosso PIB. É muita coisa. E, com base nesse histórico, é possível mudar a realidade do mercado e mudar, inclusive, a realidade, a cultura do nosso país e o comportamento do país. Que, naturalmente, já vai ser... nós vamos evoluir para um novo patamar, mas não podemos esperar muito. E isso quer dizer o quê? As compras públicas estão relacionadas à decisão política, que é o que é importante para o país continuar desenvolvendo para as relações de equilíbrio social sustentável do país. As questões que são prioridades para o país desenvolver, desenvolvimento regional, coletas de resíduos sólidos nos estados, em função da realidade do nosso país, a extensão territorial e os problemas que nós temos sociais, econômicos também. E ambientais que estão na base de tudo isso. Bom, e a questão do mercado. Como está o mercado no nosso país? O que ele pode desenvolver? O que pode contribuir para esse processo? Qual é a realidade do nosso mercado? Então, nós precisamos pensar soluções conscientes dessas variáveis. Política, quais são as prioridades e como está o mercado? Bom, outra questão importante seria, ao priorizar isso, olhando a realidade do país, o que nós temos em relação, isso já é um filtro que está sendo feito em relação a outras pesquisas, outros estudos no âmbito da administração pública, consumo de água e energia, eletroeletrônicos e produtos de limpeza no âmbito da administração. A gente tem estudos feitos junto com o PENUMA, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com o Ministério da Integração, o MDIC, com o MMA, com a Câmara, com outros órgãos do Executivo e também do Judiciário. Bom, então, o recorte nós já temos, o critério e metodologia, nós já vimos aqui vários exemplos fantásticos, do FNDE, do próprio STJ, dignos de reconhecimento e de aplauso também. Bom, falando sobre licitações sustentáveis, eu já mencionei que, hoje, no que se fala em compras públicas, eu tenho que incluir, obrigatoriamente, mais um critério. Critério de sustentabilidade, que cabe ao controle interno a ferir as dificuldades e as limitações e se está bem fundamentado. Mas sustentabilidade é um tema abstrato. Não existe uma fórmula que diz o que é sustentabilidade. A sustentabilidade vai variar de acordo com o meio. Então, ela precisa ser quantificada, ela precisa ser detalhada, precisa ser identificada e demonstrada. O que acontece na administração pública, é muito comum que, às vezes, temos certeza que aquilo é sustentável, que aquela forma de contratar é sustentável, mas não demonstramos. Só que, se não demonstramos, perde a legitimidade, perde a confiabilidade e nós não conseguimos separar também o joio do trigo. O que foi erro, o que foi má fé e acabam-se as grandes iniciativas para proteger o meio ambiente, para comprar de forma sustentável, acabam indo para o ralo, porque não conseguimos demonstrar que realmente é sustentável aquilo lá. Bom, tratando mais diretamente agora a respeito de critérios de sustentabilidade, vamos entrar, eu vou passar mais rapidamente, esses questionamentos já foram feitos, para a gente ganhar tempo. Bom, nós temos três fases importantes na licitação em que a temática critério de sustentabilidade vai aparecer. Primeiro, no planejamento, é quando nós vamos definir quais são esses critérios à luz do objeto que estamos comprando, da realidade, da região, sem e registrar no planejamento tudo isso. Bom, durante a licitação, é o momento que nós vamos exigir esses critérios de sustentabilidade por meio do edital de licitação. E a terceira fase, a fase de execução contratual é pela aferição. Se não aferirmos se esses critérios de sustentabilidade estão sendo implementados, de nada vale todo o processo anterior. Já passando para a fase do planejamento, uma questão importante é saber o que comprar, para que comprar e como comprar. Então, se não sabemos, vamos para aqui o exemplo do carrinho de supermercado. É muito interessante porque fala um pouco do consumismo que o André Trigueiro trouxe aqui. Se não sabemos a nossa necessidade, vamos encher o carrinho de coisas irrelevantes, desnecessárias, que depois vão virar lixo e vão acabar nos enterrando também. Então, nesse processo aqui, é importante sabermos. Essa questão de necessidade, conveniência, oportunidade, passa por tudo que já foi dito aqui, questão de informação, indicadores da administração, para podermos ter informações concretas com base em estudos, em análise do que é necessário. Se a maioria da administração ainda não sabe quanto gasta com água e energia, como eu vou saber qual é a minha necessidade? Quanto gasta de papel? Quanto gasta de carrinhos e canetas para transportar, carro para transportar processo e canetas? Como é que eu vou saber a minha necessidade? Então, o primeiro passo está aí, a questão da utilidade também do que eu estou comprando. Então, é importante isso estar documentado e foi detalhado aqui, não só pelo FNT, mas pelo STJ também, formas de fazer isso. Então, nós já temos hoje informações de como fazer isso, não precisa reinventar roda. Podemos aproveitar essas boas práticas e partir de soluções já existentes. Outra questão é a qualidade, especificação do objeto. Essa questão de especificação, ela não... nós vamos chamar que aqui o Darth Vader está aqui também. Por quê? A gente muitas vezes não especifica o bem que quer comprar, não consegue dizer a qualidade que precisa do bem, nem conhece e acaba comprando mal. E esse problema não acontece só com compras sustentáveis, não. Isso é um problema antigo. Então, não adianta agora especificar mal objeto e um órgão de controle fazer uma crítica ou dizer que não está suficiente e achar que a culpa está fora de si mesmo. Então, a responsabilidade aqui, não estou dizendo que isso é fácil. Às vezes envolve treinamento, envolve tempo, mas é importante nós começarmos nos preparar para isso, saber o que é necessário. E já existem exemplos que nós podemos seguir. Então, uma boa descrição do objeto, uma boa identificação também do objeto importante e depois eu chego na questão da sustentabilidade. Na sustentabilidade, eu vou analisar... Outro Darth Vader aparece aqui que eu já vi em várias situações. Ciclo de vida. Ah, mas ciclo de vida é impossível de se fazer. Isso é uma coisa que tem que ser um cientista. No Brasil, não tem ninguém que saiba. Então, assim, tem muitas coisas que aparecem. Mas nós temos outras formas de analisar esse ciclo de vida. Já foi dito por vários conhecedores do assunto, uma análise mais vertical. Por exemplo, analisar a questão da logística reversa ou até mesmo de descarte sustentável daqueles bens públicos que estão sendo adquiridos, é uma forma de olhar para o ciclo de vida. E nós já temos informações, já temos compras que levaram em consideração, obras de engenharia, em que a empresa que ganhar é responsável pelo descarte sustentável daquele resíduo que é gerado. Então, assim, são coisas que são simples e pequenas, que podem dar um certo trabalho para sistematizar, mas já existem experiências que podem ser copiadas em relação a isso. Então, aqui também eu tenho que definir os critérios. Qual vai ser o critério em relação à energia, em relação ao consumo de água? É água consumida? Água consumida por pessoa? Então, assim, isso também já existe em experiências até fora do país. Essa semana eu tive uma experiência fantástica, mostrando a experiência da Colômbia, por instituições voltadas para a produção mais limpa, que documentaram o processo inteiro, até a criação de indicadores, a questão de tratamento de resíduos, como é que se mede? Depois, um indicador que mede quanto a compra de bens que são recicláveis, quanto que reduziu em termos de resíduos, produção de resíduos. Então, nós podemos, tem coisas fantásticas que já podem ser feitas, mas que dependem do nosso esforço, do nosso investimento para documentar e para começar a surgir resultados daqui a um tempo. Então, eu já falei que a questão de logística reversa, durabilidade do produto, que é uma experiência fantástica que foi feita no âmbito da FNDE, sobre durabilidade do produto, que é as cadeiras que os alunos nessas regiões rurais utilizavam, e que é muito difícil, o processo de contratação é muito caro, para que uma carteira dessa dure três meses, seis meses, um ano. Então, a administração, assim como foi citado naquele exemplo de canetas esferográficas, passou de uma leitura de escrita de 40 metros, se não me engano, para 400, alguma coisa desse tipo, mas era astronômica a diferença, de 20 para 400. É uma coisa absurda isso. Eu sou leigo nesse assunto, mas eu fiquei... Hoje eu vou começar a questionar isso para comprar a minha caneta também. Mas com esse pensamento de sustentabilidade. Então, foi feito isso também para a questão de carteiras. Nós queremos comprar uma carteira que o aluno senta duas vezes, três vezes, ao custo da administração disso. Então, conseguiram comprar carteiras que duram cinco anos, então o processo todo dura mais, com compra compartilhada. Então, você vê, olha o tanto de iniciativa aí, com criatividade, com inovação que a gente já tem, e nós podemos seguir, melhorar isso, compartilhando essas experiências. Então, fica aí esse recado para a questão de compartilhamento. Bom, a outra fase é a fase de escolha do fornecedor. Bom, existia sempre um mito no passado, em função dos problemas que nós já tivemos, com fornecedor não se conversa. Aqui, a gente precisa também trazer uma outra questão importante. Separar proximidade de promiscuidade. Então, essa experiência também é muito bom trazer a experiência do FNDE. O tribunal participou também dessa experiência, junto com o Inmetro e com o FNDE, construindo aquela solução para os ônibus, em que o FNDE comprou um ônibus que não existia no mercado. Vem cá, mas isso não é direcionamento? Não é direcionamento, porque a administração entabulou, especificou aquele ônibus que atenderia aquela necessidade. E, ao longo de quatro anos, eu não sei se foi só isso, conseguiram chegar ao mercado um ônibus 4x4, para transporte escolar de alunos que não existia no mundo. Uma coisa como essa. Então, aqui, é importante essa comunicação, por meio de audiência pública, processos de transparência e documentados, bem demonstrados e justificados, para evitar que uma falha no procedimento possa inviabilizar a solução para um questionamento de um licitante que tem um interesse contrário, que não abraça a causa da sustentabilidade e está olhando simplesmente para o interesse individual para o próprio umbigo, que o próprio André Trigueiro mencionou isso. É uma mácula que nós sofremos fortemente, não só no nosso país, como no nosso planeta. Bom, nessas etapas, em função desse conhecimento do mercado, pesquisa do mercado, eu vou conseguir descobrir qual a modalidade de licitação que eu vou ter que usar, utilizando outros exemplos para não precisar criar soluções novas quando já existem. Isso aí também é custo, isso é sustentabilidade. Possibilidades de licitações compartilhadas, atos de registro de preço, uma série de outras soluções. E também vou analisar os critérios objetivamente, como que eu trato isso com imparcialidade, vantajosidade para a administração. E aqui, diga-se, a vantajosidade, ela está estritamente relacionada com a especificação que eu fiz anterior e com a qualidade que eu defini anteriormente. Não é o menor preço. Foi dito aqui também, é o melhor preço, que ele é compatível com o preço, com o que foi especificado para adquirir o serviço ou produto. Bom, e nisso, quando eu olho a questão da minha interação com o mercado, eu vou analisar a maturidade do mercado, as características do mercado, como ele está organizado, esse produto é monopólio, é oligopólio, é consórcio que vai ter que prestar, é serviço ou executar isso aí. Então, o tamanho do mercado, qual é o comportamento do mercado, ele tende a se organizar, ele tende a, se eu colocar esse critério de sustentabilidade, eu vou quebrar as microempresas, as médias empresas. Como é que está a situação? Como que eu posso fazer lá atrás aquele papel das compras públicas? O que que eu posso fazer para que o mercado vá paulatinamente evoluindo e chegue num patamar de qualidade que traz um benefício, não somente para a administração pública, mas para toda a sociedade. Por quê? O interesse público, ele vai muito além da compra por si só, somente daquela compra, daquele produto para a administração. Ele tem o poder, tem o dever de promover o desenvolvimento do nosso país com todos esses requisitos de sustentabilidade, olhando o aspecto social, o aspecto econômico e o aspecto ambiental de forma, como suporte, como base. Então, aqui que eu vou conseguir enxergar os critérios de preço também, à luz da especificação do produto, conhecendo o mercado e os requisitos de sustentabilidade. Bom, e aí eu vou chegar à conclusão em relação à disponibilidade do mercado, como que eu devo, eu posso estabelecer conversando com o mercado e o que é conversado não sai caro. Então, e acaba que todo mundo sai satisfeito, porque o resultado vai ser o crescimento do país, mais sustentabilidade em relação a tudo isso. A questão da viabilidade também, está relacionada ao tempo hábil, dotação, mas também àquele aspecto de prioridade. Então, isso tudo tem que ser analisado também. A última etapa aqui é a etapa da execução contratual. Como eu já disse anteriormente, de nada adianta ter esse todo esforço no planejamento e na parte de elaboração do edital, se na hora da execução, quem vai fiscalizar não tem treinamento, não tem capacitação, foi aquele servidor que não estava desinteressado, então coloca ele para fazer o recebimento, a aferição da entrega da obra, da entrega do produto. Então, aqui é importantíssimo nós trabalharmos isso aqui com o pensamento de longo prazo. O que a gente precisa fazer para conseguir receber, aferir esses critérios de sustentabilidade na hora da execução dos produtos. A questão de capacitação, acompanhamento e conferência. Mais à frente aqui, a sustentabilidade como um todo está diretamente ligada à questão do planejamento. E já foi dito também, eu só vou relembrar aqui a questão de existência de um comitê, isso não pode sair da cabeça de um só, da boa vontade de um, nós precisamos falar em nome da coletividade. Isso aqui é uma bandeira, não é individual, mas nós precisamos, para fazer isso, é preciso usar ferramentas de convencimento, de motivação e trabalhar juntos. Isso, o STJ tem feito muito bem o trabalho da Ketlin aqui, lá no FNDE. Então, nós temos algumas, várias boas práticas para imitar. E o que é positivo, nós precisamos imitar. E o que não está dando certo, criticar para que isso possa melhorar. Então, esse também é o trabalho do controle externo, de criticar de forma construtiva, e vocês vão ver aqui que ele vem fazendo isso através das decisões do tribunal. Bom, ter um plano de ação, atribuir responsabilidades claras, que a gente viu naquela tabela, quem estava aqui ontem na tabela do FNDE, hoje com a Ketlin também mostrou quem é o responsável, qual o setor responsável, qual o tempo para executar, e acompanhar isso, e o modelo sendo calibrado também. Então, conscientização, capacitação, que foi dito aqui, divulgação dos resultados, isso é importantíssimo, isso é um mecanismo de transparência. Divulgar para a sociedade, eu vi experiências fantásticas aqui do TJ também, divulgando resultados negativos. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer em todas as organizações, inclusive o próprio tribunal, tem feito algumas, tido algumas atuações nesse sentido, divulgar para que a sociedade conheça as próprias fragilidades e possa impulsionar uma melhoria. Bom, aqui nas licitações já foi dito também a importância de definição adequada do objeto, isso é só um resumo de tudo que foi dito anteriormente, avaliação da pertinência dos critérios de sustentabilidade em cada caso concreto, considerando todas aquelas variáveis que estavam nos slides anteriores. Não vou repetir. Bom, a importância da motivação das decisões. Isso aqui é exatamente a maior dativeira que tem para o controle externo. Porque quando não está motivado, e a gente percebe as excelentes iniciativas, a boa-fé, e não está documentado, é um sofrimento para conseguir salvar algumas iniciativas, porque essa confiança na atuação do controle externo, ela parte da coerência. Então, ninguém está preocupado com a opinião do tribunal. Ele está preocupado se o que o tribunal está falando tem respaldo realmente técnico, porque senão a gente fica desmoralizado e não consegue ajudar o nosso país também a ir para frente. E o equilíbrio entre os diversos princípios. Isso aqui é outra questão importantíssima, a questão do preço. Tá, é o melhor preço. Não quer dizer o seguinte, eu posso comprar, numa situação em que o mercado não está preparado, um preço mil vezes mais caro do que o outro. Então, a gente precisa também ter o bom senso. São vários princípios que a gente tem que trabalhar junto. É por isso que eu tenho que conhecer o mercado, olhar a realidade. Tem situações, é o desejável, mas eu não consigo chegar lá ainda. O que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Mudança de cultura. Nós precisamos evoluir muito ainda, gente. Precisamos evoluir muito. E se a gente fizer coisas que, à luz da nossa maturidade em relação ao outro, em relação ao sustentável, é muito fora, a gente vai matar as grandes iniciativas. Porque, vamos dizer, isso aqui é um absurdo, isso não é para mim, isso é coisa de ambientalista. Então, é por isso que a gente tem que manter também a coerência, aquilo que a gente consegue fazer, aquilo que a gente consegue justificar, nesse cenário, sabendo que eu quero a Lua. Mas, por enquanto, eu estou aqui, dando passos pequenos, perto do oceano, atravessando, mas que eu consigo chegar lá. A gente sabe experiências interessantes até, essa questão de chegar à Lua, não vou citar nomes aqui para não fazer propaganda, mas que foi colocada uma meta que o homem chegaria à Lua em 10 anos. Por que conseguiram? Porque tinham uma meta e traçaram objetivos, e foi daí que surgiram aqueles grandes sistemas que a gente tem, Project, que alguns, não sei se todos conhecem, mas sistemas fantásticos que calculam milimetricamente os desvios de conduta, os desvios de tempo. Olha, aconteceu uma variável, calibra o modelo, em vez de demorar 10 anos, vão demorar 10 anos em um dia. Então, só para dizer que a gente, nós temos essas ferramentas já, e podemos utilizá-las. Bom, já estou quase concluindo a minha apresentação aqui. A questão do ciclo de vida, que é um Darth Vader que a gente precisa dissipar aqui em questão de compras sustentáveis, que nós já temos à nossa disposição vários critérios definidos, mas nós precisamos conversar na administração, e isso também tem uma visão de governo centralizada, do que é prioridade, à luz do nosso ordenamento jurídico, à luz das nossas, às questões políticas, e à luz do nosso mercado, e o que dá mais impacto, e o que a gente consegue impactar também o mercado, para ser um motriz de desenvolvimento, de melhoria de qualidade, e em termos de sustentabilidade também. Então, aqui nós já temos algumas situações mapeadas por várias agências, por vários atores aqui da administração pública. A questão de consumo de água, eletroeletônico, as questões de limpeza. Então, hoje a gente vê várias iniciativas isoladas, fantásticas, mas que o sonho, pelo menos assim, eu acho que a gente vai chegar, e eu espero que seja no curtíssimo prazo, a nível de governo, quais são as maiores compras, as principais, as que têm mais impacto, e quais são os principais critérios de sustentabilidade que podem ser alocados. E, a partir daí, começar a desenvolver selos, rótulos, em cima dessas questões. Aí nós vamos começar a evoluir mais rápido. Mas, para que isso aconteça, nós temos que continuar com essa motivação, com esse trabalho árduo, esse esforço, nessa causa também. Bom, e aqui, quando que a gente exige esses critérios de sustentabilidade? Aonde que eles devem ser aplicados? Bom, na fase do planejamento, eu já comentei, eles são obrigatoriamente, devem ser aplicados lá, hoje, por mando do marco legal, a lei de licitações já manda isso, e também, no segundo momento, na análise das propostas. Então, ao analisar as propostas, é que eu vou verificar o cumprimento, a adequação das propostas das empresas aos critérios estabelecidos, que seja por amostra, amostra, que seja por várias situações, e depois na fase de execução. Eu queria trazer aqui uma experiência rapidamente de uma palestra que eu participei, eu tive a oportunidade de participar na terça-feira passada, uma experiência da Colômbia. Eles trouxeram um input muito interessante, por quê? Que às vezes surge como barreira, que é outro da Artiveira, que a gente não pode exigir certificação para tudo, e para questões de certificados facultativos. mas eles trouxeram, porque lá no ordenamento jurídico deles, da Espanha e de outros países da Europa, também é proibido exigir. Mas eles estavam incluindo nos editais a questão de encaminhamento de amostras a laboratório, aleatoriamente, e os custos cobertos pelas empresas contratadas. Então, o que acontece? Está inserido no custo, eu posso dizer a quantidade que eu vou encaminhar para o laboratório. e aí saca-se o produto e encaminha aleatoriamente direto para o laboratório e o custo que vai cobrir a empresa. Isso ajuda também em algumas situações e faz com que a médio e longo prazo as empresas comecem a ser mais responsáveis e, mesmo voluntariamente, aderir a esses critérios de sustentabilidade que são já passíveis, já são exigidos por alguns certificados. Bom, outra questão aqui, para a gente não ter problema, nós não podemos incluir, até o nosso momento, do nosso ordenamento, não podemos incluir como critério de habilitação esse critério de sustentabilidade. Isso é o que permite. Outros países também têm essa limitação e continuam comprando. Eu queria dizer aqui que o fato, David, que já houve confusão em alguns momentos que eu já participei de seminários, se não dá para exigir a certificação voluntária, não dá para comprar de forma sustentável. Isso é um mito. Isso não é verdade. Ainda que, e olha, não tem que ter certificação para tudo, não. Senão, nós vamos parar, porque eu não consigo fazer isso. A questão, o Inmetro vai afundar. Então, assim, isso tudo tem que haver critério até para criação de certificação. Existe um custo-benefício, existe um custo para as empresas, existe um custo para a criação disso, para a fiscalização. Então, isso é uma questão que tem que ser descoberta, tem que ser com base em critérios também objetivos e científicos. Então, os critérios devem estar especificados, devem estar especificados com qualidade do produto, para ser comprado, e a gente tem que manter também os outros critérios de julgamentos. Mas, ou seja, o menor preço, que eu já coloquei aqui, que é o melhor, mas com a qualidade definida no edital. Aí, aqui, rapidamente, alguns, a jurisprudência do tribunal a respeito de alguns assuntos, em que, em um órgão, exigiu canetas do tipo ecológica, mas, na hora de receber, não aferiu se elas eram realmente ecológicas ou não. E o tribunal ressalvou as contas de uma forma didática dessa unidade. A questão das certificações, eu mencionei aqui, a jurisprudência do tribunal está em construção, a gente teve alguma decisão ou outra que, num cenário anterior, que, muito crítica em relação à situação, mas que reflete o pensamento do ordenamento jurídico e que é o desafio que outros países também encontram, como aqueles que eu já mencionei aqui. E que deve levar em consideração, em questão de certificação, quando você vai exigir, a complexidade do mercado, a maturidade do mercado, que foram coisas que eu já citei anteriormente que estão vinculadas a isso aqui. Bom, o que o tribunal tem admitido é que pode incluir a possibilidade de comprovação do requisito almejado por outros meios. Ou seja, na verdade, o que acontece com isso aqui? A longo prazo, a tendência é que o mercado comece a evoluir e chegue a um patamar mais desejável, que é alguns países que têm esses critérios de sustentabilidade e outros de qualidade são declaratórios. Então, eles são menos do que voluntários, eles são declaratórios. Mas, hoje, não dá para a gente fazer isso na nossa realidade, porque, se não, a gente vai banalizar o processo e não vamos conseguir resultado esperado com aquele esforço que a gente está fazendo de mudar a cultura e convencer de que esse é o melhor caminho. Bom, aqui, outra decisão que ressalvou as contas dizendo que a adoção de restrições ambientais deve se dar paulatinamente levando em consideração o mercado, para não criar reserva de mercado, não restringir. a questão também em relação à exigência de apresentação de certificado, o tribunal já aceita a exigência de certificação, desde que tenha uma justificativa, um parecer técnico, apresentando. Eu vou mostrar outro exemplo aqui, que é o exemplo da ABNT. Esse é o selo Procel, em que fala daquela jurisprudência que eu disse que não pode exigir aquele certificado que não é obrigatório. Agora, o Procel A já é obrigatório. Bom, outra questão que eu comentei é a questão da ABNT, que é uma certificação da ABNT, nessa contratação aqui que envolve mobiliário, o tribunal disse claramente que pode aceitar a aplicação de determinada norma técnica como critério de qualificação técnica, desde que se faça acompanhadas as razões que motivaram essa decisão com base em parecer técnico devidamente justificado. Então, toda vez que nós vimos alguma decisão que o tribunal está questionando, é importante verificar se tem o parecer técnico, se está justificado para a gente não confundir a discussão e fragilizar nossas forças. Bom, e aqui, já finalizando, trazendo aqui, já falei sobre as experiências do FNDE, eu acho que é um exemplo a ser seguido e tem espaço para ser fortalecido, melhorado, e eu acho que não, aqui é só alguns produtos, bicicleta que foi dita, questão da própria, as lanchas, os barcos, escola, os ônibus, carteiras e cadeiras que eu não coloquei aqui. Bom, outras experiências que já foram ditas é que o próprio STJ já está há um tempo nessa labuta, tem tido grandes avanços, inclusive, conseguiu impulsionar a resolução do CNJ também, que são dignos de reconhecimento e também de aplauso pelas iniciativas. O Conselho Superior de Justiça do Trabalho também tem atuado fortemente junto do Fórum de Gestão e Responsabilidade Social, A3P, e agora já tem, já elaboraram a segunda edição do guia para, que é um guia prático de critério de sustentabilidade para aquisição de bens e serviços também. Bom, o CNJ eu já comentei, eu queria destacar iniciativas importantes que nós precisamos apoiar e fortalecer, que é o âmbito do Fórum de Gestão Responsável e Social. Fórum Governamental de Responsabilidade Social. Desculpa, obrigado, Ana Borges. E a questão da A3P também, e é importante nós engrossarmos esse caldo aí para fortalecer, porque tem uma voz muito ecoante no âmbito desse aqui de pessoas bastante comprometidas com a causa, por acreditar que esse é um caminho sem volta. E eu parabenizo as pessoas que estão, eu já participei de várias reuniões e realmente eu fico impressionado com a dedicação dessas pessoas. Bom, a questão ainda de boas práticas do Tribunal de Contas da União, apesar de estar muito atrasado nessa questão de sustentabilidade, ele tem várias iniciativas que são convergentes com isso também, com a questão de sustentabilidade. a nossa obra de engenharia para o nosso... o prédio que vai ser o nosso instituto de treinamento futuro, a escola de treinamento de controle externo. Prevê aqui sistema de climatização com selo de produtividade sustentável, levando em consideração o processo edifica em todas as fases também, piso vinílico produzido com 45% de matéria reciclada, reservatório para armazenar água da chuva, para o uso de vasos sanitários e irrigação. Então, provavelmente, não vamos conseguir o habits também, como foi dito aqui em experiências anteriores, que é vergonhoso isso. Tintas com baixa emissão de compostos voláteis e a base d'água. Então, assim, só para um pouco ilustrar a questão do Tribunal de Contas da União, eu fico aqui com a mensagem importante num cenário em que nós precisamos de muitos atores com energia e a ação do Gandhi, que é você nunca sabe que resultados virão da sua ação, mas se você não fizer nada, não existirão resultados. Mahatma Gandhi. Obrigado a todos. E aí